Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, conforme publicação do edital no Diário Oficial de 14 de maio de 2021. Com a presença dos deputados Enfermeira Regiane e também do deputado Chiquinho da Mangueira, eu dou por aberto os trabalhos da comissão. Coloco aqui para discussão, como primeiro ponto de pauta, como consta no edital de convocação, uma diligência em volta redonda. E aí queria apresentar aqui muito brevemente para os deputados, opa, aqui também a presença do deputado Valdeque Carneiro, que acabou de entrar. Então, um movimento que a gente procurou fazer com a comissão, desde que assumimos a comissão em abril, foi de estabelecer laços mais fortes com uma política mais estadualizada, e isso inclusive em parceria com a OAB, com a Defensoria Pública, a gente tem tentado acompanhar mais a dinâmica de violação de direitos humanos no interior. Com isso, como consequência dessa articulação com a Defensoria e com a OAB, de fato, a gente teve alguns casos em algumas regiões já na região serrana, tivemos no norte fluminense, e eu trago aqui o debate dessa diligência em volta redonda, que foi onde a gente teve um acúmulo maior de casos e a gente gostaria de, com a comissão oficialmente, poder visitar a região e entender essas questões e contribuir mais para mitigar os danos. Então, a gente recebeu, junto à OAB e lideranças locais de volta redonda, relatos de violências LGBTfóbicas na região, ocorrido inclusive em ambiente público, muitos problemas relacionados à moradia e ocupação na cidade, considerando inclusive que a gente tem uma lei aprovada por essa casa, que proíbe despejos no período da pandemia, mas ainda assim a violação à moradia está sendo recorrente em volta redonda, e uma parte mais delicada para a gente é que é atendimento a famílias vítimas de violência. Há muitas denúncias de jovens sendo executados na região. Tem o local que a gente pretende visitar com essa diligência, do início do ano para cá, houve a execução de nove jovens. E há relatos que isso, muito provavelmente, é feito por um mau agente da segurança pública no seu horário não oficial. Então, a gente queria fazer essa diligência e queria convidar, inclusive, o corpo da comissão a se somar a esses esforços dos atendimentos em volta redonda. Coloco aqui para discussão e debate dos deputados e deputadas. Dani Monteiro, presidente. Opa, registrar a presença do deputado vice-presidente Carlos Mink, já lhe passo a palavra. Obrigado. Bom dia, Dani Monteiro, presidente. Estou vendo aqui Valdeque Carneiro, Chiquinho da Mangueira. Bom dia, Chiquinho da Mangueira. Estou vendo aqui a Viviane, a Sueli, a Flor Jack do gabinete. Dani, deixa eu te dizer, o teu relato é assustador. Infelizmente, não é um caso isolado. Nós sabemos que isso aqui funciona. O que eu digo para você é o seguinte, esse tipo de investigação, eu não sei. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu perdi o início. Mas eu não sei, e você deve fazer isso com apoio de gente especializada. Eu acho que deve ter algum delegado de homicídios, alguma pessoa do MP especializada em investigação de milícias e de crimes desse tipo, porque isso é uma investigação muito pesada, arriscada, necessária, difícil. Há exemplo da época do Freixo, na Comissão de Direitos Humanos, que ele tinha o apoio direto do delegado Vinícius e de outros delegados. Eu não sei, Dani, como é que você está articulando essa diligência, mas eu sugiro fortemente a você, com a minha experiência grande nesses casos, que você, antes da diligência, tenha realmente gente especializada do MP e da Polícia Civil e siga uma orientação e as medidas de segurança para ser mais eficaz e não custar mais ainda para a gente nesses termos. Era apenas isso. Agora, quanto ao fato em si assustador, quanto à diligência necessária, já dei meu voto favorável, a minha sugestão são essas medidas de precaução, apoio e inteligência, para ela ser bem-sucedida e não termos aqui a nossa presidente alvo de agressões e de ameaças diretas. Deputado de Quim da Mangueira deseja fazer uso da palavra? Porque ele está com o microfone fechado. Não sei se... Quim, está sem som. A gente não está te ouvindo. Liga o som aí, meu camarada. Acho que a Quim está com alguns problemas técnicos, mas, dando continuidade aqui, deputado Carlos Mink, de fato, há essa preocupação. Inclusive, a diligência vai muito no sentido de prestar atendimento às famílias, a algum nível de acolhimento, mas se relacionar com o poder público local. De maneira nenhuma, a gente tem o interesse de fazer o trabalho, que é vocação de outras instituições. Do ponto de vista da investigação, por óbvio, fica a cobrança para que ela ocorra, para que ela aconteça, para que ela, de fato, dê consequências, mas não cabe a nós fazer esse trabalho investigativo. Já é caráter da alerje em si ser um poder de acolhimento e de atendimento à população, a chamada Casa do Povo. E a nossa diligência vai muito no sentido de prestar esse atendimento às famílias e também contribuir com, enfim, colocar a Comissão de Direitos Humanos à disposição dos órgãos competentes locais. Então, a ideia da diligência é fazer esse contato também com a delegacia local de Volta Redonda. O Dani Monteiro, presidente, deixa eu complementar. Entendo a sua colocação e estou de acordo com você. Dito isso, como parece que você tem a identificação do agente disso, é natural que isso também vai ser objeto de um pedido de investigação e neutralização, senão, provavelmente, esse agressor vai continuar barbarizando. Talvez ele não haja sozinho. Então, independente do trabalho que você está propondo, que é a sua função, nossa função, de acolhimento, apoio, solidariedade etc., eu acho que a gente deve realmente pedir formalmente essa investigação, dar todos os elementos que a gente tem, e mesmo que não caiba a nós fazer a investigação, que nem foi no caso da CPI e das milícias, eu acho que você deveria, sim, pedir um apoio, se aconselhar com alguém da inteligência, para você saber a abrangência, porque a gente não vai ficar sempre apagando incêndio, porque a gente tem que saber qual é a fonte geradora dessas ameaças. Então, entendi, estou de acordo com você, mas, ainda assim, aconselho a gente ter esse contato e esse aconselhamento a quem cabe investigar e coibir esse tipo de agressão. Deputado Adani, já dá para... posso falar? Pode. Eu concordo plenamente com o deputado Carlos Mink, é uma questão importante, até de proteção sua, isso não é uma tarefa fácil, eu acho que você deve procurar, sim, o Ministério Público, a Polícia Civil, para que eles te deem um suporte técnico, para que não haja uma exposição única, só sua. É uma posição delicada, nós estamos contigo nessa missão, mas eu concordo plenamente com o deputado Carlos Mink, que é uma questão delicada, que precisa ter um acompanhamento, um acompanhamento de alguém especializado nesse assunto, para te dar um suporte. Agradeço o deputado Carlos Mink, deputado Chiquinho da Mangueira, adendarei esses percalços a essa nossa diligência em Volta Redonda, acho que é muito bom ter aqui no corpo da comissão deputados com o histórico de trabalho no que tange a defesa dos direitos humanos, e que sempre pode estar contribuindo com os nossos encaminhamentos nessa nossa reunião. Então, adendado aqui, acredito que nenhum outro deputado queira fazer o uso da palavra, a gente pode, então, seguir para o regime de votação em relação a essa diligência. Deputado Carlos Mink, como vota? Eu voto favorável à diligência, claro, muito importante, com os adendos já feitos e assumidos pela presidência, presidente Dani Monteiro. Sim. Como vota, deputado Chiquinho da Mangueira? Deputado, eu acompanho o voto sim. Dani, desculpa interromper. Desculpa interromper. A gente tem ainda o deputado Valdeck, que está online, é efetivo da comissão, para aí depois a gente... os votos da deputada Regiane e do deputado Chiquinho. Voto favorável, Viviane. Favorável. Deputado Valdeck, voto favorável. Deputado... Acabou até o som, Dani. Acabou até o som. Então, deputado Chiquinho da Mangueira, voto favorável. Pergunta a deputada enfermeira Regiane se está conosco e como vota. Oi, Dani. Estou sim. Eu voto favorável. Muito obrigada, deputada enfermeira. Então, com quatro votos favoráveis, seguidos do meu, também favorável, com cinco votos a zero, foi aprovada a diligência em volta redonda, adendando aqui a contribuição do deputado Carlos Mink e deputado Chiquinho da Mangueira em relação a percalços, refletir junto ao Ministério Público, junto aos órgãos de segurança local. Na verdade, é pedir apoio formalmente, Dani, e depois pedir oficialmente pela comissão que investigue a fonte dessas ameaças. Então, passado esse ponto aqui da nossa reunião, vou para o segundo ponto que foi descrito no edital, que foi a operação policial realizada na comunidade do Jacarezinho, no dia 6 de maio, e quais foram as medidas, apresentar aqui para os deputados, quais foram as medidas tomadas até aqui, e, obviamente, abrir o debate para ter um entendimento do que mais podemos fazer em relação a esse caso. Estou recebendo aqui o comunicado que o deputado Márcio Gualberto entrou, ainda não vejo ele aqui, mas já faço aqui o registro, quando aparecer a tela, registro oficialmente sua presença. Então, passando aqui um relato, a operação ocorreu na quinta-feira na comunidade do Jacarezinho, uma operação feita pela Polícia Civil, que, com as informações que recolhemos, junto ao Ministério Público, ela começa cumprindo o que seriam os caráteres de excepcionalidades da DPF 635. No entanto, o que ocorre ao desdobrar da operação policial é, logo no início, a vitimização do policial André Frias pelo crime local do Jacarezinho, e, em sequência disso, um elevar, uma continuidade da operação policial que resultou na morte de 27 jovens do Jacarezinho. de fato, vários com envolvimento e passagem policial, seja de registro oficial ou até mesmo de reclusão de liberdade. No entanto, a gente recebeu relatos também, visita que a gente fez na própria quinta-feira, nossa equipe da comissão foi lá, relatos de tentativa de se entregar pelos traficantes e os relatos que os moradores nos trazem é de execução e até mesmo como trouxe para nós a defensora pública Ana Júlia, relatos de tortura no caso da execução desses 27 jovens. A gente, como nossa vocação de atendimento e acolhimento se prestou desde a quinta-feira a atender a todos os familiares vítimas dessa operação policial. Então, nossa equipe se dividiu entre o Instituto Médico Legal, entre os hospitais, que, à época, eram dois, mas, posteriormente, a gente recebeu também relatos do hospital da ilha, mas não conseguimos visitar nesse dia. Mas fomos acompanhando o recebimento dos corpos, que a alegação dos hospitais, a maioria já chegaram sem vida até o hospital, mas fomos dando aporte. É muito importante também que se diga que oficiamos o comando da Polícia Civil em relação ao contato da família do policial André Frias, porque, óbvio, tendo todo o respeito, o resguardo ao luto da família que perdeu um ente querido em função do seu trabalho, aquele que saiu para trabalhar de dia e não voltou. Então, estamos resguardando, mas, de qualquer forma, a gente está tentando fazer essa busca ativa do contato da família para que seja atendida. Para nós, é uma prioridade conseguir atender as 28 famílias vítimas nesse episódio trágico da nossa insegurança pública, mas ainda não conseguimos esse contato oficialmente, estamos aguardando a resposta do comando da Polícia. Na sexta-feira, acompanhamos, houve um ato pela manhã e um ato à noite na própria comunidade que andou, entre a comunidade e a cidade da Polícia que é ali próximo. A gente, inclusive, os atos foram, enfim, bastante doloridos, um luto muito grande, uma dor muito grande de uma tragédia muito recente, mas eu quero destacar que também a contribuição que a gente teve em especial da Polícia Militar em relação à manutenção da segurança do ato e à garantia do direito legítimo àqueles moradores de protestar sobre o ocorrido. Então, acho que isso também é algo importante para trazer aqui para o peito da comissão. Na segunda-feira, a gente procedeu com os atendimentos conjuntos com a Defensoria Pública e com a OAB, bem como acompanhamos a oitiva da investigação que foi aberta no Ministério Público. Na segunda também, fomos à reunião, alguns deputados aqui estiveram nessa reunião, uma reunião que o presidente da Casa, o deputado André Celiano, convocou com todos os membros da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Segurança Pública. E dentro do corpo dessa reunião foi encaminhado um grupo de trabalho misto que acompanhará o caso oficialmente pela casa, pela ALERJ. Então, daqui, o trabalho desse grupo é prioritariamente acompanhar as investigações abertas no MP, acompanhar todo esse procedimento e também prestar esse atendimento aos familiares. Aqui eu trago esse grupo também para apreciação dos deputados e deputadas e adendo que a participação é de todos, embora seja coordenada por mim, pelo deputado Carlos Augusto, a ideia é que esse grupo se reúna e consiga dar consequência a alguns encaminhamentos que sejam oficiais da ALERJ. Então, acho que trazendo um relato mais geral é isso, mais descritivos aqui para dar corpo para o nosso debate aqui e ter um entendimento, uma reflexão do que os deputados e deputadas aqui têm de opinião sobre a operação. Eu acho que isso é muito importante porque, a priori, a gente, enquanto presidente, tentou tomar as primeiras medidas necessárias e os aportes mais emergenciais, mas acho que é muito importante aferir aqui a reflexão sobre essa operação com todos os membros. Então, abro aqui o debate, pergunto se deputado Carlos Mink, se deputado Chiquinho da Mangueira, se deputado enfermeira Regiane desejam fazer uso da palavra. O debate está aberto sobre a operação policial acontecida no Jacarezinho na quinta-feira. Tem mais alguém inscrito, não? Não, deputado enfermeira, pode falar. A palavra está com a senhora. Só um minuto, por favor. também depois para dar uma palavrinha, presidente Dani, rapidinho. Então, primeiro, já bom dia a todos os deputados aqui presentes, dizer da importância dessa atividade que a gente vai fazer, porque na realidade é um trabalho fundamental, mas que nesse momento que a gente está passando de tanta miséria, de tanta falta de tudo, ter a Comissão de Direitos Humanos atuando com vossa excelência à frente da comissão para nós é muito importante. Eu quero me colocar à disposição, a gente sabe que só hoje a gente está aqui se dividindo, tem várias outras comissões, tem a Comissão de Trabalho no mesmo horário, tem atividades que a gente está fazendo pelo mandato também, mas a gente está se dividindo, mas também se colocando à disposição para essa luta que é fundamental para que a gente leve um pouco de alento para a gente fazer o debate correto, para a gente levantar, é isso, é outro trabalho em conjunto, tá? Deputado Carlos Mink, pode fazer você a palavra. Combativa presidente Dani Monteiro, também conhecida como Dani LaRouche, por sua vocação libertária e revolucionária. Eu só queria acrescentar o seguinte, Dani, me colocando aqui sempre à disposição da comissão e louvando o teu bom senso frente aos ataques e a tua coragem de enfrentar as situações difíceis, queria trazer dois pontos para a nossa avaliação, não é necessário aprofundar a discussão, mas você levantou esse segundo ponto, eu tenho que dizer. Com o vosso apoio, a Assembleia aprovou na semana passada uma lei de nossa autoria, contou com um voto favorável da Comissão de Direitos Humanos, das câmeras, nós estamos aguardando a sanção dessa lei. E a pergunta que vários deputados, até analistas políticos como a Flávia Oliveira e outros fizeram é o seguinte, será que essa operação teria sido esse desastre todo se os policiais já tivessem câmeras nos seus uniformes? Provavelmente não. Não digo que não houvesse, a violência da polícia é uma coisa antiga, mas seguramente não seria desse tamanho. Então, estamos aqui aguardando a sanção dessa lei, estamos conversando com o próprio governador, enviamos, eu não sei se eu enviei para você, Dani Monteiro, e para a comissão, um relatório do comando da PM de São Paulo mostrando em dois anos a queda da letalidade de PMs, de policiais e de civis e listando três fatores. Um desses três fatores era a câmera nos uniformes, quer dizer, um relatório oficial da PM de São Paulo. Eu já mandei para você, senão vou mandar agora mesmo para a comissão toda. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, o ano passado nós aprovamos uma lei sobre operações policiais. Não saiu exatamente da forma original, inicialmente, essa lei, o projeto era muito antigo, tinha que ver com os autos de resistência, no tempo que se era essa nomenclatura, atualmente, já nem se usa essa nomenclatura de autos de resistência. São mortos em confronto com a polícia. Mas, em suma, nós aprovamos uma lei que, mesmo um pouco desidratada, ela determina a preservação dos locais, o envio das armas imediatamente à perícia, o afastamento dos policiais que se envolvem com mortes e cinco ou seis outras coisas. eu informo e a Comissão do Cumpra-se sempre trabalha junto com a Comissão dos Direitos Humanos que, hoje mesmo, eu vou enviar para o chefe do Ministério Público, o procurador geral de Justiça, doutor Luciano, que, aliás, tem uma tradição ambiental antiga, bonita, em Niterói, na região dos lagos, é uma pessoa que tem um passado ligado à questão ambiental e também ao subprocurador que está à frente da Força-Tarefa do MP, que tem quatro meses para fazer o relatório sobre essa operação, estamos enviando a lei aprovada no ano passado, essa lei sobre operações policiais, e dizendo os pontos da lei que foram descumpridos nesta operação, começando pela preservação dos locais, trabalho da perícia, envio das armas, afastamento dos policiais, não afastamento como punição, a punição é só depois da corrigedoria chegar a alguma conclusão, mas um afastamento para não banalizar a morte, você matar alguém, ainda que em legítima defesa, não é igual tirar um gato da árvore, é um evento traumático, isso não pode ser banalizado. Então, só para informar essas duas questões da comissão e nos somando como membro titular dessa comissão, mas também como presidente da comissão do Cúmpras, que sempre atua junto com a comissão presidida por vossa excelência, essas duas iniciativas, os trabalhos para que seja sancionada a lei das câmeras e o cúmpras da lei das operações policiais, inclusive pelo Ministério Público. Vários pontos dessa lei aprovado e sancionado no ano passado foram flagrantemente descumpridos nessa operação. Além disso, deputada Dani Monteiro, eu enviei hoje para o grupo nosso da Comissão de Direitos Humanos, você deve ter recebido, um texto curto, talvez de umas 15 linhas, que eu já tinha enviado para o grupo Deputados, que, aonde eu descrevo no tempo que a gente esteve no meio ambiente, na secretaria, as ações que nós fizemos em comunidade com a Fábrica Verde, Eco Moda, Eco Buffet, Jardineiros Comunitários, e que tiramos 18 mil jovens da possível cooptação pelo tráfego, reforçando sempre o que nós todos dizemos há muito tempo, mas com dados concretos que a gente teve a oportunidade de fazer durante três anos, entre 2011 e 2013, como estas ações, porque muitas vezes pessoas que se opõem ao trabalho de direitos humanos dizem que nós estamos do lado dos criminosos, que nós passamos a mão na cabeça dos milicianos e traficantes, milicianos eles nunca dizem, dos traficantes, e eu, nesse texto que eu enviei, e peço que conste dos anais aí da nossa comissão, embora seja um texto muito curto e sem pretensões maiores, eu mostro como o trabalho de ação social criando oportunidades para a juventude das periferias tem uma ação muito mais forte e enfraquecer o tráfego do que simplesmente entrar, matar e morrer. Então, eram as três questões que eu queria levantar. A lei das câmeras, que está para ser sancionada, a lei das operações policiais, que tem que ser cumprida, e esse curto texto que eu mostro da eficácia da ação social para enfraquecer o polo recrutador do tráfico e do crime. Bom dia a todas e a todos. Pergunto se mais algum deputado quer fazer uso da palavra, enquanto aguardo aqui, também vou fazendo algumas contribuições, deputado Carlos Mito, porque acho que esse debate da segurança pública é necessário e urgente há muito tempo e essa chacina que aconteceu no Jacarezinho, porque eu acho que precisamos também dar esse nome, não dá para naturalizar, né, como esse, eu acho que ela nos relembra a necessidade de fazer esse debate, fazer o debate da segurança pública como um todo, tendo esse entendimento da preservação e valorização das vidas à frente de qualquer processo. Acho que o seu texto, deputado Carlos Mink, ele é quase complementar as suas reflexões a algumas reflexões que trouxe também o deputado Rubens de bom tempo, num pequeno conto, trocadilho ali. Eu acho que é colocado todos os holofotes para esse debate, é feito como se os defensores de direitos humanos fossem o problema da segurança pública, para que os verdadeiros debates que acontecem na nossa sociedade não sejam feitos, para que o problema que fica na cabeça do trabalhador que sai todo dia para trabalhar, que paga seus impostos, que faz tudo devido como manda a lei, achar que o maior problema da sociedade são furtos daqueles que têm posições subalternizadas na sociedade, não um problema da alta do dólar, não um problema da falta de emprego, não um problema da falta de garantia da segurança alimentar e do direito para todos e todas. Acho que esse debate muitas vezes é uma cortina de fumaça para que a gente não debata as reais questões, mas no que tange à segurança pública, acho que mais do que dito e provado, diversos países que se comprometeram efetivamente a reduzir os índices de criminalidade, de letalidade das ações das suas forças de segurança pública, fizeram, obrigatoriamente, com essa ideia da preservação à vida como eixo central de qualquer ação e também alinhado às outras pastas. A gente vem debatendo, deputado Carlos Mink, na LERJ, o orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias, e é assustador que esse orçamento considere muito pouco os impactos da pandemia e o pior é que siga um processo de redução do orçamento de pastas como cultura, como saúde, como educação e que a pasta da segurança pública hoje já se coloca maior do que todos esses processos e dentro da segurança pública você acha muito pouco desse orçamento para a formação, capacitação dos profissionais da área para a garantia também das melhores condições de trabalho para esses profissionais. Então, já pela nossa lei de diretrizes orçamentárias você entende como é construído as prioridades de enfrentamento. Tenho usado uma expressão que é muito triste, deputado, mas que infelizmente dá a conta desse momento que a gente vive que é uma política pública que enxuga gelo sujo de sangue. A gente segue entra ano saindo e a gente segue acompanhando antes de essa comissão aqui, inclusive o legado, a memória dela traz muito isso. Quantos casos é que essa comissão já não atendeu desde 93 da chacina de vigário geral até os dias de hoje, o quanto que a gente vem fazendo uma lógica de reduzir danos, de cobrar, mas também essa comissão sempre foi muito importante para pautar os debates. Há muito tempo a gente vem pautando a necessidade de reformular a lógica da segurança pública. Lembro ainda enquanto estudante de acompanhar a atuação do deputado Marcelo Freixo à frente aqui dessa comissão e o quanto que se avançou nesse debate. O próprio deputado aqui fez diversas legislações, uma que era importantíssima sobre fiscalização de munições, validade do armamento e tudo mais, que foi enterrada e arquivada aqui na casa apenas por conter o nome do deputado e não considerou o legado que foi construído. Aquela lei, assim como a sua, deputado Carlos Mink, dos uniformes, elas não surgem apenas da ideia da cabeça de vossas excelências, ela vem de uma escuta constante das forças de segurança, da sociedade civil, dos movimentos sociais, nesse momento de tragédia, a gente escuta todas as famílias, a gente escuta todos os moradores e a gente vai tirando lição desses processos. Então, todas essas legislações elas são apresentadas no sentido de aprimorar e de chegar no patamar de segurança pública que a gente fale realmente que essa resguarda a vida de todos e todas. Então, saúdo muito a iniciativa de vossa excelência no que tange ao projeto, votei favorável enquanto deputada demonstrei o quanto que essa legislação era importante e estou também coloco a Comissão de Direitos Humanos, nosso corpo aqui coletivo à disposição também do acompanhamento do sancionar dessa lei e da regulamentação. Qualquer tema que a gente precisa seguir trabalhando, certamente a Comissão de Direitos Humanos seguirá parceira do Cumpra-se para garantir a regulamentação dessa lei e por fim parabenizo o deputado Carlos Mink de fato uma legislação necessária infelizmente um momento dolorosamente oportuno para que ela fosse aprovada. Bom, pergunto se há mais algum deputado ou deputada que queira fazer uso da palavra. Acredito que além da aferição simbólica do grupo de trabalho misto da Alerj, não há o que a gente precisa aprovar nesse ponto, pelo menos não foi trazido aqui por nenhum outro deputado ou deputada. Acredito passando também um pouco para os próximos passos da comissão. A gente vai tentar essa conversa direto com o Ministério Público para pegar o andamento da investigação. Seguiremos procurando e oficiando diversos órgãos no sentido de colher informações sobre essa operação que ajude a subsidiar o nosso debate aqui e o trabalho do grupo misto. Informo que a Comissão de Direitos Humanos, junto ao Núcleo de Atendimento Psicossocial a Pessoas Vítimas de Violência do Estado na PAV fará um atendimento dos moradores e familiares do Jacarezinho e seguiremos acompanhando junto à Defensoria e à OAB outras medidas que sejam necessárias. A gente acredita que para esse momento agora é necessário cobrar que o Ministério Público faça o seu trabalho de investigação, é necessário seguir acolhendo e garantindo um mínimo de segurança para as famílias envolvidas. É óbvio que nem todas as informações entram para a gente, não cabe detalhar no sentido da segurança das famílias, mas a gente vem acionando os órgãos de proteção de defensores de direitos humanos, órgão de proteção a testemunhas e vítimas do Estado, no que tange a atendimentos mais sensíveis, mais delicados, porque há muito medo, o relato que a gente recebe, em especial dos familiares, muito medo, muito receio desses processos, muito medo de uma perseguição, temem pelas suas vidas e óbvio que alguns desses também se tornam fragilizados. Alguns casos foram notoriamente publicados, ganharam mídias e tem a ambiguidade dos processos. é necessário o relato midiático para que não caia no esquecimento, mas há também a necessidade de preservar vidas. Quando a gente fala, por exemplo, da família e da menina de oito anos que teve parte da operação ocorrida dentro do seu quarto, então acho que só passar de modo mais geral, mais por cima para todos os membros aqui, um pouco do acompanhamento que a gente está fazendo e que a gente seguirá fazendo. De resto, a presidência da comissão segue aberta para receber qualquer sugestão de membros e membras, de deputados e deputadas para atuação nesse caso. Recebi aqui já o deputado Carlos Min que teve que sair, acredito que não há mais nenhum outro deputado ou deputada que queira fazer uso da palavra, tenho entendimento que a gente pode encerrar essa reunião se não houver mais nada a tratar por nenhum membro. Para mim está tranquilo, Dani. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa segunda reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Agradeço a presença de todos e todas, agradeço especialmente a nossa querida Vivi, secretária, sempre eficiente e atuante, nosso querido Leon que abriu a sala. Obrigada.